A Roshi, a cura pela graça. Como o nome diz, trata-se de um curso de vivência que vai desenvolver poderes de cura para as pessoas que o fizeram. Ele dá a você essa condição, condição de provocar certos milagres, aquilo que as pessoas chamam de milagre. Mas milagre não existe. Existem leis que a gente não conhece e a aplicação de novas leis é o que este trabalha para ensinar você e mostrar. Muito forte, onde você, através de uma série de exercícios e treinamentos, através da entuação de mantras, através de respirações especiais, através da mentalização de certas imagens, você irá conseguir alterar quadros de dor. Quadros que às vezes são sombrios. Mas é uma técnica muito especial. Vale a pena você aprender para ajudar pessoas necessitadas, que passam pela sua cabeça. E pode ser em corpo presente ou à distância. Uma forma de transferir energia desenvolvida polinédica, baseada em uma série de vivências da doutrina da tradição. que provocam resultados fantásticos. Convido você, então, para aprender essa técnica, aplicá-la com bastante intenção, para que você tome consciência que os milagres podem acontecer a qualquer momento em sua vida. Os milagres acontecem, faça e verá.